Acredita que esta estrada é difícil Amigos fingidos não faltam Poucas e bocas Mas depois desaparecem Continuo sempre firme Estou aqui Estou sempre presente Eu já ouvi de tudo Que podia ouvir Já provei o doce O amargo também pude sentir Disseram que estou fora Que o meu game já não está a bater Que perdi a inspiração e nenhuma música Já consigo fazer Que o meu primeiro álbum foi um por acaso E o mau sucesso é de sorte Disseram que eu acertei E não consigo fazer Igual ou melhor Agora eu estou aqui Com o regresso do rei Com o regresso do rei Agora estou de volta Com o regresso do rei O regresso do rei O regresso do rei Não tenho nada a pagar, a não ser a minha gratidão Meus fãs de verdade, que me motivam e me fazem continuar Obrigado por fazerem parte dessa história que estou a contar Obrigado àqueles cotas que pela emoção deixaram escapar Este puto manda bem, críticos redescentes que no fim acabaram por dizer A puto cantas bem, obrigado àqueles manos que disseram a vida é complicada Mas tu tens que lutar, aquelas manos que gritavam e no delírio diziam não podes parar Agora eu estou aqui, com o regresso do rei, com o regresso do rei Agora estou de volta, com o regresso do rei, com o regresso do rei O rei está0ulate no postice para o regresso do rei O rei está0uck O rei está0alk O rei está0 O rei está0 O rei está0 The king is back, the king is back, the king is back for real Obrigado àqueles que acreditaram, amigos de verdade, fãs de verdade Obrigado à minha família, the king is back, I'm back